Música Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o Seu sangue Que por nós ali Ele perdeu Eis neste sangue lavados Com roupas que tão alvas são Os pecadores remindos Que perante Seu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se neste sangue lavado Mais alto que a neve serei Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Ó quão profundas as chagas Que nos provam o quanto Ele amou Eis nessas chagas pureza Para o maior pecador Pois que mais alto que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se neste sangue lavado Mais alto que a neve Mais alto que a neve serei Se nós a Ti confessarmos Que seguimos na Tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Sim, e de todo pecado Que maravilha Que maravilha de amor Pois que mais alto que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, sim Sim, neste sangue lavado Mais alto que a neve serei Amém 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 Música Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve serei